Pega a reposição ai para a gente ficar com as baixas moderadas que o jogo falou. Sume daqui meu. Pega o que está faltando. Será que deve pegar alguma redução de manutenção para ele? Acho que não dá. Que eu preciso de 4 pontos. Pega 2 pontos aqui agora e depois leva 49, 50 e eu não consigo chegar nem aqui. Então vai ser meio bosta. Não tem para aumentar a renda de spoiler após batalha também. Seria muito bom. Campeonho da decadência. É útil. Vou colocar, vai. Só para a gente poder recrutar em qualquer lugar os pestilentes. Campeonho da decadência. Kugaf não apenas causa doença, como também atrai os melhores candidatos à bandeira de Nurtle para lutarem, matarem e em troca receberem sua graça. Tá, eu passo o cacanizador arcano, que é bom. E talvez os últimos 2 pontos eu coloco como faz tropas daqui. Sei lá. A blusão. Vamos colocar para você. Ataca corpo a corpo. E agora eu vou chutar a Katarina aqui. A Katarina claramente está com a Passeana. No turno passado ela estava com a unidade machucada. Aí ela acampou. Para curar as unidades. E aí normalmente no turno tem que completar para você recuperar, né? E ela está full life. Ela não ficou no turno parada. Vamos lutar também. A primeira escola que vai ser... Luz. Tá aí. Luz. É a... Frenéticos do tempo. Ahn... Tá. Ou esse mapa aqui, hein? Tá. Eu só achei que isso aqui ia ser uma boca gigante. Aí eu ia falar, caralho, sinistro. Mas é só... Só uns negocinhos aí estéticos. Aí eu geralmente ia ser uma boca gigante. É, eu posso colar aqui na frente de vocês já. Aí começar a bater. Mas por que eu também faria isso? Se eu posso simplesmente... Ficar atirando em vocês, né? Tem uma aplicação. Com você aqui, Grupo 2. E aí... O que é que é que é? Vou dar uma maciada neles... Ficar atirando em vocês! Não há nenhum lugar, nunca mais, nunca mais, que o estúdio de mim. Senhor, deixe-nos lutar! Sim! Não há nenhum lugar! Calculando minha destinação. Vamos acertar essas guardas do Tzar ali, lanceiros alados. Eu prefiro os lanceiros alados na verdade. Eles são bem chatinhos, velho. Vamos esperar os dragões do grupo lá parte, pra eles poder continuar seguindo os caras, velho. Cuogas! A read-for-se-sia-lindo! O que é que entra?! O que é que entra?! O que é que entra? O que é que entra? O que é que se ajuda? Ahhhh! O que é isso? O que é isso? Eu posso te manter! Desculpe-me! Tá faltando pessoal aqui, né? Nossa, foi preencher todas as fendas, mano. Os caras estavam indo lá da PQP para brigar. Eu realmente não posso fazer nada para você. Os caras estão indo lá da PQP para brigar. Os caras estão indo lá da PQP para brigar. Os caras estão indo lá da PQP para brigar. Descubra-los! 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 Só para ver o efeito dela. Legalzinho, legalzinho. Próxima escola. RENO! FLASH! Rodando a roleta! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Espera! Espera! Vou soltar mais para cima. Vou buffar meu motor de onda. Enquanto! Em 1... Enquanto! 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 Sim! Enquanto! O que é isso que tá mais chegando? O que é isso da morte é bacana. Curinha área pra essa galera aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Eu vou atirar! O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? Eu tinha umas mãozinhas. Aí, essa mãozinha. Dá muito dano isso aí, velho. Mas é muito legal também. O que é isso? O que é isso? Eles morreram! O que é isso? Pera comigo, Catarin. Diga ao seu pai que eu mandei oi. Ah é, que tá morto. Slauta-os! E atreveçam elas! E atreveçam elas! E atreveçam elas! . A infecção é inévitável! A infecção é inévitável! Acho que a gente tem que matar ela, para ela ser expulsa do reino. Quanto que é para jogar isso que você ficou lançado? Ah, agora deixou! Sombra? Sombra eu já ouvi? Dança do desespero, acho que eu já ouvi. Tirar ataque e defesa por pacor 24 é foda! Morra Catarin, eu preciso se expulsar daqui! Não, não. É, está deixando eu curar. Eu ia deixar eu curar na parte de perseguição, sempre que eles cancelam isso. Eu ainda estou lutando, só estou perseguindo. Aí a cura para de ser feito porque eu estou perseguindo. Não faz sentido isso. Parou de tomar dano, é desgraçado, velho. Dá uma licencinha aí, deixa as tropas especializadas em perseguição aí, velho. E ela está com uma montaria, velho. Não, até aqui não. Então sai de perto também vocês, Nergrim, que acho que vocês estão mais atrapalhando que ajudando. É, agora vê que ele está descendo. 150... No finalzinho não vai dar para ver a magia das sombras. Lá vai morrer antes. Nela acaba morrendo. Desculpe, esse chá. Deixe-me o que o que está ficando. Norte a luta. Não é hora para me fugir. O que é isso? O que é isso? Só tem mais dois pontos pra colocar. Talvez liderança então, pra galera não correr tão fácil. A vontade indominável e presença firme desse líder torna seus seguidores inabaláveis quando enfrentam um perigo. Liderança mais seis. Ai, faltou o seu. Você pode colocar... Cadê, cadê, cadê? Tá, corpo a corpo. Popaizang. Esse barulho, parece um helicóptero. Mas que esse bagulho da terra não é foda-se. Estamos aí agora. Só mil de pilhagem, velho. Coisa horrível. Vai pro level 3 o monte aqui também. E acho que a coisa mais rentável de renda que eu tenho mesmo é melhorar as cidades. Que a renda fica fixa, não fica caindo. Instituições maiores funcionam como empresas lucrativas de tintura. Contudo, os diligentes trabalhadores não sabem que servem aos deuses do escuro. Cultista... ...of the fly lord. ...of the fly lord. Eu adoro a terra. Eu adoro a terra. Eu adoro a terra. Para os cidades. Por favor, meu pai. Um outro trabalho. Vamos colocar o seguinte. Esse daqui. Tirar o dano da arma. O que acontece se eles pegassem duplamente peste, velho? Vamos ver. Duplamente atrição, caso... Se eles pegarem essa peste aí enquanto estão cercando a cidade pra mim. Maravilha. Maravilha. Só dando um check aqui, ver como é que tem as coisas aqui em cima. Aparentemente o portão tá com toda a facção da Miawing. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Perfeito. A gente vai visitar vocês já já, minha filha. Talvez eu tenha que bater em Kislev, no entanto, antes. Porque... Kislev tá realmente sendo mais chata. Você pelo menos fica ocupada com os Kurgan por enquanto. Agora o Yurik devia estar batendo em Kislev e tá apanhando pra todo mundo, pra variar. Esse senhor genérico. Gaspard Daziev. Chegando com 18 unidades aqui. Ah, é só vir o mapa combinado que o Belacore vai se tornar jogado. A galera lá do Lost Factions vai colocar ele no mesmo lugar em álbum lá, só que com o modelo do jogo atualizado agora. Com certeza. Eu desejo a sua doença, mas não a morte. Com certeza. Você não ousa ir lá pra minha cidade agora que eu tô aqui, tá? Você não é louco? Essa forja de fogo é muito louca ali. Tem uma caravana aqui, velho. Tem uma caravana aqui, velho. Os Kislev são servos de Nergo, mas não sabem disso. Pois é. Tanto que aquele livro que eu... O Sr. Scrook usa, o Liber Bilbonicas. Se não me engano, quem dá pra ele é o próprio Kulgaf, velho. Pra ele usar as pestes. Ou é o livro de receita do Kulgaf de doença, eu não lembro. Tá, vamo lá pra Tegaita agora. Eu poderia resolver aquela famosa história de sempre, mas como é uma campanha diferente. Temos que gerar conteúdo pra campanha, vamo lá no Tarva. Tá, vamo lá no Tarva. Vamo lá. Vamo lá no Tarva. Vamo lá. Vamo lá no Tarva. Tão a sua campanha. Vamo lá no Tarva. As pessoas vão lá no Tarva. Capta o árbitro de canca no Garden of Blood. Isso te dará um futebol e nos dará suprimentos para reenforçar o lutar. Ok. O dois outros árbitros que você precisará de cair, e assim dominar a batalha. Nervo está amado. Você tem que chegar tão longe. Abraça seus servidores e adianta que ele não te desculpe. Brindos de maldade! O grande pai nos ama! A idade do nosso lado! Você não vai desligar! Vá no ar! Decidem-los! Vá no ar! Força-nos! O rei rei do rei! Vá no ar! Nossa, onde foi esse tiro? Não, não. Ainda um debuff de defesa a proporcional, mas a força da minha facção é tancar. Se você desci, você tira isso de mim e fica uma bosta. Enxergam-me! Mortar! A CIDADE NO BRASIL 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 Kugas, por favor! Kugas, por favor! Acho que se eu fechar um bloqueio aqui eles vão vir só desse lado a tentar. São de 500. Espera! O que é isso? Kugas, por favor! Kugas, por favor! Estão indo! Não tem! Não, não vem aqui! Isso, dá minha volta! Isso, dá minha volta! Isso, boa garota! Isso, boa garota! Deboost aqui que todo mundo está brigando! Uma-eyed monster! Destruído! Distruído! Lá! Isso é ruim! Vem! 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 Você tem que fazer um bloqueio aqui Vai para a porrada você Faz um bloqueio aqui também Muitas flores Estão estourando a infecção Nós não podemos parar Eles estão Eu vou gastar um Nerven aqui, só para distrair ela de baixo do bloqueio É, cachorra de Dolly não, vacio do Dolly, Dolly é bom O que é que eu faço para buffar um Nerven? 600 Dá 10 de resistência para o Nerven Tentando-se Lá de Bio Rapaz, aqui entra o pessoal hein Estão mandando ajuda, aguenta . Dá pra mais uma torre aqui? Puxa mais um empesteado aqui de reforço. A gente pode habilitar aquela tempestade dos ventos de magia e deixar ela bem mais legal, pra você ver todas as magias que você tem. Ou a intenção era colocar e promissão tá funcionando, sei lá. O que é isso? A gente tem um empesteado. A gente tem um empesteado. Paquete-se em casa. A gente tem um empesteado. O meu empeste de magia e os ventos de magia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É feito! Eu vou guardar para o level 13, mas vou gastar uma cura aqui, vai escapar, deixar a galera mais forte aí, dá para pegar mais dois desse... Time! Tô só escanea a vida, não! Tô só escanea aqui! Tô com gente na plaga! Eu posso puxar só um bichinho desse aqui. Pegue isso! Aqui! Poxas inespecáveis! Poxas inespecáveis! Calculando minha destinação! Flamengo! Filhote! Vem, vão! Vem! Vem, vr! Vem, vr! Vermelha, vr! Vem! Não! Descimate THEM! Slaughter THEM! Slaughter! 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 NERGEL Procura a sua munição ai... Também sem ter o que gastar suplementos Você ouvirá a sua munição Essa aqui se mexe e não fica parada igual do outro mapa lá Isso fica aparecendo mais ainda Isso é meio bizarro Surpreta-se Viva Eu sei que dois caras jogaram com eles. Doze mil! Doze mil! Doze mil! Doze mil! Ponto de reforço, vamos pegar moscas. Ponto de reforço, vamos pegar moscas. Faz um bloqueio aqui. Você tem que estar guiando os caras aí. Tomyman! Filhos do mundo! Nós lutamos! Vamos fechar essa parte aqui aqui... ...o... Vamos fechar essa parte aqui, olha... 21! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou esperar a munição em vocês se eu conseguir. 1.200. 900. Trata! 2 pessoas jogaram com ele. Trabalharem-nos na perna. Na perna. Aqui está o ponto. O que é isso? O que eu posso니! O que é esse? Ah! Estou tentando. Tugat, por favor. Me die. Muito bem. Teleman of Flames Debuff em área eu vou ficar devendo, então dá um debuff em área Essa minha fera está presa nessa obra aqui Estão demolindo umas bloqueios ali atrás Teste Vamos lá, curando sapos Um, dois, quatro Onde está meu lar? Descobre a estrela! Criado! Infecção é inerbil! Está escuro! Tentinho! Criado! Vamos colocar mais um Nurgling ai Mais um Nurgling para cada nível Depois do debuff de 2 vai ficar tudo para o final Aperte! 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 Ok está pronto? Está pronto Maravilha! Vai acelerar bastante o processo Eu... Isso O que foi de todo mundo? 6 empesteados, um sapo e uma medusa O que eu não posso fazer? 5 empesteados, um sapo e uma medusa 5 empesteados, um sapo e uma medusa Traçando pox Que atuam? 3 empesteados, um sapo e uma medusa 5 empesteados, um sapo e uma medusa Nergos, come on! Lugak, assultem! Quer que só vim? Ele traz uma redevival, tá nem aí? Nergos, come on! Pestilante! Sim! A infecção! Lugak! Quero que eu vou fazer! Alguém? O que é que eu acordei? O que é que eu acordei? Múltiplos estágios. Eles morreram! A CIDADE NO POWER O que é que eu acordei? O que é que é que eu... O que é isso? Este é o momento! Filho de merda! Conexão de maldade! Atenção! 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 O que é isso? Eu já peguei muito bem. A infecção é inévitável. Só um pouquinho. Booth para todo mundo. O meu herói está aqui em baixo ainda. Está preso na árvore também. O meu herói está aqui. 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 Eu vou te dizer que eu vou te matar. Eu vou te matar! O meu herói está aqui. Então eu vou te matar. Um arvore, os perigos, então precisamos de todo mundo. Ele estava matando. O meu herói está aqui. Arrumei elas. Beleza, só para cá, só para cá, só para cá Acabar logo com essa coisa aqui pelo amor Do exército extremamente lentos lutando é para sentar e contar a história O experimento começa de novo O experimento começa de novo O experimento começa de novo Vamos subir ai amigo, a gente já matou o campeão. Sim! Outra chance de testar o meu melhor, Foxy! Onde você vai brigar aqui? Você aqui, você aqui, 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 aqui. Onde você vai brigar aqui? Onde você vai brigar aqui? Debuffs infinitos nele agora, vamos lá. Os 15 segundos não dão muito dano, mas vai ajudar mesmo assim. Onde você vai brigar aqui? Vamos fazer um bloqueio aqui, vamos bloqueio aqui, vamos reorganizar essa bagunça. Vá! Estava 3.900 a sua unidade, não acredito. Nagels, vamos lá! Vamos jogar mais uma cura. Jogue outra cura. Se perder a liderança inteira já é muito bom, porque ele começa a tomar dano contínuo. Não consigo ver nada. Debooste. Não consigo ver nada. Quem me atingiu? Não! Vamos puxar aqui um outro moedor. Mais barato. Deixa o campeão virado para cá. Aí a gente acerta o que ele está lutando ali. Mais um. Vamos jogar a cura aqui. Agora ele está sofrendo um bocado. Se jogar essa cura em ar ali ia ser muito bom. Mais um. Mais um. Agora ele está começando a tomar dano dele mesmo. Maravilha! 5,000,000. 10,000,000. 2,000,000,000. 3,000,000,000,000. Eu acho que seria uma boa ideia brigar com o Mordor Voltar né Ele explodiu aqui e deu uma bomba Joga a crua normal então Acabou os ventos O normal já ajuda bastante Morreu Gramanhão Mais um de você Três moedores de novo agora É que isso não é normal as suas frases Não faço em passo não Três moedores de novo Três moedores de novo Bem-vindo ao Stalia, senhoras e senhores! Apagam a lua! Suas dúvidas de survival são pequenas! Tô bom! Pokébola vai! Pikachu, escolha você! Quer dizer, Pikachu não sai de Pokébola, né? Ele é fresco! Ai, mano, nunca vou acostumar com esse negócio ali, colocar o bordão lá no fundo da tela, mano. A melhor cutscene é dessa aqui, mano. Do nada, um empurro lá no fundo. Cai rolando! É muito bom! Apenas a lua! Daí, dá-lhe um! Traga-me um... Estorinha Finalmente minha alma volta Fato de medo, pequeno demôn Quando eu estou livre você saberia o rei de um grande Os fundos da Forge são forte e você crescerá A nossa jornada não está completada O Lorde das Shadows é um shadow não mais. Com sua curva, ele pode seguir o seu desejo de enxergar a recompensa e dominar o mundo. O Lorde das Shadows é o nosso, contínuo dentro do Tome de Fritz. Seria muito mais fácil se pudéssemos coletar a essência de qualquer daemão. Mas uma verdadeira alma vem apenas dos origens com origens mortais. É por isso que precisamos lutar os princes daemônios, por suas coisas de alma. Não importa o quão loucura, vem de uma criatura que já era uma vez mortal. Então, para completar essa grande tarefa, precisamos lutar dois mais princes daemônios. O que é o Prince Nings? Vem, nos acompanharam. O que é o Prince Nings? O que é o Prince Nings? Vem, nos acompanharam. O que é o Prince Nings? A passagem do KFC ali que a gente fica zerado. Você pode colocar em... Putri Mosca você não perde nenhum atributo, você só ganha velocidade, força da arma investida e vida, né? Então vamos ficar com a Putri Mosca aí, velho. Um inseto demoníaco e colossal, dá aspecto tão repugnante que faz escorrer pus dos olhos de quem vê. Caralho. Escorrer pus do olho é foda. Aqui pode colocar... Defesa do corpo a corpo de novo. Essa aí já vai ser meio difícil de manter, porque, né? Tá vindo um cara de que se leve aqui e aqui o Krakadegak tá vindo também tarada já em cima. Mas, a gente pode fazer o seguinte. A gente ataca. Aí a gente pilha. Beleza, ganhamos 20 mil na missão, nem sabia que tinha essa missão pra fazer. É sempre bom quando você ganha dinheiro sem perder o que você tá ganhando. Não, 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 não. Que herói dica! 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 Pode voltar aí, meu consagrado! Com esses 30 mil dinheiros, o que eu posso fazer? Posso melhorar esse aqui pro level 3, o forte. Aqui... Melhor essa pedra do desafio, que faz fronteiro com uma galera. Essa daqui tá sob cerco ainda, né? Nenhum do que o Slaanesh pode me dominar. Você pode me tocar apenas em... A poxa, para os cumprir. A cruz tendo a ter um dos cumprir. A cruz tendo a ter um dos cumprir. Nessa daqui pode colocar mais uma de guarnição aqui. Tá dando a ruína do lado aqui, né? Qual que eu construí aqui já? Fiz a espalhar corrupção, então plano de controle. Essa aqui é dos Goromandes. Deixa eu ver se você conversar com os Barsoling aqui de novo. Pra pedir vassalagem. Hum, tá mais fácil pedir vassalagem pros Terriveis U do que pros Barsoling. Eu consigo pedir vassalagem com esses caras aqui dos Terriveis U, mas não consigo vassalizar eles à força, né? Que eu tentei fazer essa satisfacção. Para ser honesto, eu gostaria de ser raid, mas você tem o meu tempo. É, ainda tá a mesma coisa. Chaos Incarnate Você podia ser o meu vassalo, Yuri. Você é bem ruim, mas você podia ser o meu vassalo. Afinal, você é um príncipe demoníaco. E você não vai alcançar... Vai alcançar na corrida nem ferrando mesmo, então? Um dia, um dia eu conseguiria fazer você ser o meu vassal. Você é um deus? Você é um deus? Ah, o cara quer 4 mil pra ser essas tropas, beleza. Não quer mais nada não. Entreposto disponível aonde? Parece no Barsoling aqui, né? Peraí, aqui... Você possui um inimigo em comum com essa facção e ele está bem perto. Quanto mais perto do seu inimigo em comum, menor será o custo de recrutamento. No entanto, o vento reposto será perdido e seu povoado ficar nas mãos do inimigo. Ah, isso aí é de boa, normal. O bairro é tudo. Vai Alisson Linho não dá pra fazer... Entreposto, Garra Sceptica dá... Faz nesse daqui... Aí não dá pra fazer nesse daqui... O único que dá é esse daqui, então faz nele, né. Faz oque? Missões de aliados, derrotar o Hagrin Carranca. Ah, não dá pra fazer isso daqui. A gente tenta, quem mais tem missão aí quer compartilhar? Derrotar Gaspar O Flamengo, Master! Obviamente tem coisas pra melhorar aqui e ali, mas... Tipo essas paradas demoníacas aí... Esse boro que você pega tem que ficar parado pra ganhar, tipo... É uma bosta, depois que eu liberar pés de reposição você vai pra nada, velho! Nem quando eu tô em ascensão, que pra mim literalmente não mudou nada! Tem que fazer a minha subterrópole ali de... da seita Hmm... Acho que isso não chega pro reforço a tempo Hmm... Ah... Knuckles Special! Por uma boa razão! For good reason! Participar da viagem contra o pé de sabre... Pé de sabre? Pé de sabre é foda, né? Não, amiguinho, não! Inclusive os ogos aí na direita vai ser um encontro... Já, já tá ali pra mim! Tá difícil, tá difícil! Deve atacar agora, amiguinho! Caraca, ainda não, velho! Não, velho! A grande roda precisa girar! Até mesmo os céus estão estremecendo com o som de lacerante e laxativo do choro de luto do avô Durgle! Resultado da ação do Transformador que mais uma vez perturbou o ciclo de morte e decomposição! Se realmente temos amor pelos nossos pais de todos, precisamos acertar as coisas! Ah, de novo temos que ordenar uma caçada aos porvos, né? Sempre bom! NERKLs não limpa! Fathers aqui! É a razão de me exagerar! Não tem poder mais alto que eu! Se eu atacar essa cidade aí vai ter reforço para nós? A alegria da doença! Seria uma pancada inacreditável se a gente fosse pegar essa cidade aí, velho! É a razão de me exagerar! Eu! NERKLs, querido! Não! 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 NERKLs escolhendo! Eu já estou tentando levar ela para cima para segurar a nossa cidade ali, mas... Está tão achucada já que eu acho que não vai fazer diferença nenhuma quando a gente chegar! Embora eu também estou tomando atenção! Mesmo que seja minúscula a atenção! Espera aí que eu fiz uma peste duplamente potente para dar atenção neles! Oh, maravilhoso dia! Agora eu não sei se eu tento ir para cima deles... A chance de dar ruim é bem alta, velho! Ou eu volto aqui e tento... Pegar umas unidadezinhas melhor, velho! Vamos fazer isso, velho! Vou colocar um pouco desses NERKLs aqui, tem muitos NERKLs aqui! E eu tenho moedor de armas para pegar, então... Eu tenho um melhor de armas para pegar, então... Eu amo eles por mesmos! Tem a mosca montada, também é boa! Eu amo eles por mesmos! Eu tenho uma mosca montada, também é boa! Se bem que, pera aí... Nesse exército aqui eu bufei a Fera de Nurgle e os Nurglets, né? E as crias de Nurgle e os objetos Então... A Fera de Nurgle vai ser melhor colocar aqui as coisas Já que eu bufei ela Que de vocês vai acompanhar o pai? Cabeça! Eu vou fazer um embolso, cara, que vai chamar a atenção deles Eu vou fazer um embolso, cara, que vai chamar a atenção deles Pelo menos agora o exército está boladíssimo E dá pra fazer uma briguinha considerável Já Eu acho que eu chamo um senhor aqui pra colonizar essa... Ruína pra mim aqui, velho Herald Dessa... 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 Aqui o que a gente pode fazer... Hum... É fazer a peste que dá dinheiro quando a gente... Espalha ela Então... Pera aí... Essa daqui... Aí... Aumenta a chance de espalhar... E a parte base dela... E a parte base dela... Hum... O que pode ser essa daqui? A gente pode ser essa daqui? A gente tem que liberar mesmo a... A gente tem que ir pra podre aqui e outro negócio? Então... A chance de espalhar tá alta... Ok... A gente ganha dinheiro com a peça... Se espalhando aqui nas cidades de X-Level Mãe... Você... Eu... Eu vou eliminar o cão! Tão novas... 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 Opa, a emboscada não falhou então, eles vão ir pra cima de mim, boa, fica paradinho aí que eu já faço uma visita pra vocês. Esse cara vai declarar a guerra em mim logo, logo. Possivelmente esses aqui de baixo também. E eu realmente não queria brigar com os ogres, eu queria brigar com o Katai, velho. Mas os ogres não gostam tanto assim de mim pra gente fazer acordos. O Pacto de Inagressão tem pequeno paciência para os infectados. Cara, você podia me dar a vassalagem e eu te passava essas cidades tudo aqui do lado, né velho? Esqueci o nome das cidades, nem tanto. Só pra fazer um teste aqui. Se eu te passasse a matriz aqui. Você aceitaria ser meu vassalho se eu te passasse a KFC matriz. Só que eu não sei o quanto você pode se desenvolver. Já que você é uma facção de Guerreiros do Caos, Guerreiros do Caos não recebeu rework. Mas ter um vassalo aqui em cima seria muito bom pra mim. Principalmente do Caos. Né? Ah, então segura aí que depois a gente faz esse acordo, velho. Aguenta, aguenta que eu vou pensar melhor na parada aqui. Que Katai aparentemente não sai do... Do portão praticamente. Faz atacar aqui. Vamos tentar defender só pra não perder a cidade. Vamos lá até defender esse aqui. E aí Matheus, boa noite. Ahn... Tem uma torre só nesse meio. E tem seis barricadas, velho. Pra que eu preciso de seis barricadas, velho? Pra não é torre? Uma torre aqui só. Também tem uma torre só. Também uma torre. Também uma torre. Talvez não segure esse do meio e esse aqui do lado aqui. É o que eu vou fazer. Dá pra tentar fechar aqui também. Pra atrapalhar um pouco a vida deles, que eu não tenho projétil. Aí aqui... Põe a torre de 500 mesmo pra dar uma força pra gente. Aqui ainda é um high ground, né? Então dá pra gente ficar aqui de boa. Aqui ainda é um high ground, né? Ahn... Vocês vão conseguir entrar por aqui ou por aqui, né? Tá, 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 tá. Tem que ficar de olho aqui porque pode ser que eles tentem quebrar esse bloqueio. Ok, vamos lá ver se a gente precisa segurar essa cidade. Eu não consigo te perder o olho, não. Nós somos.. uma bandão.. de... Jovem! Ah, moscas, vêm pra cá, vocês ajudem a fazer os caras correm mais rápido ali Magia no carinha deles ali Tá, vamos botar um bloqueio aqui também Pode ser que eles tem que passar aqui, aí é mais um lugar pra gente ficar olhando A gente vai fazer um bloqueio aqui, e aí é mais um lugar pra gente ficar olhando E aí 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 É pior que eles estão vindo aqui mesmo. Essa torre fica aonde? Aqui é uma muralha. Cadê essa torre? Torre, torre, torre. Aqui, bem no meio. Vou colocar ela aqui para atirar na galera que está vindo aqui pelo centro. Ah, 500 mesmo, humilde. Criando o caos de sapo, vem para cá. Nurglings, posso jogar aí para ajudar a defender. Não é muito, mas bora. Vocês vêm para cá. Pegar que o cavaleiro deles está vindo. Último parâmetro espiritual aqui. Vai pegar os saltadores de Stanege que correram. Vem para cá também. Retira, man! Muitos um menino! Não! 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 É melhor você vir para cá, general. Deixa a galera só sozinha. É isso que é esse cara aí também! Vem para cá velho! Vem para cá, sapos... Vamos para o meio aqui, onde está a zona? Vem para cá, rapazes! Vem para cá, rapazes! Vem para cá, rapazes! Vem para cá, rapazes! Vou fazer um bloqueio aqui só para atrapalhar eles, que é a barrigada do meio mesmo. Jogo uma cura aqui. É amigos, eu consigo ativar a cura, acho que agora vocês ferraram. Vem, vem, vem. Vem, vem. Um time, rotas. Vem, vem. Destroi. Not a child. Poder dar até a volta para o sapo também, mas até dar a volta pode ser que dê ruim aqui. Recorde... Invenções! Chegou um calor do Infernobe do nada, mano. Dois na verdade. Aí azadou, hein. Drona. Amor. A distração. Esse cara cruzou o mapa. Matou. Ele atira aqui onde está aglomerado de gente, velho. Pelo amor de Deus. Putrid. Vem. Vou tirar a velocidade deles aqui. Parou um pra cima com o herói ali. Parou a bagunça aí, velho. Vocês chegam do nada assim, acho que vai a festa. Vem, gente. Vem. Vem. Vem embora, Papai Nurgle. Não vai subir ninguém. O Lorde da República nos dominou. Já falou, o senhor da decadência nos domina. Vamos pra cá, vamos pra cá também. É bom que ele sabe né. O resto foge tudo lá pro meio. Bloqueio fechado aqui de novo. Mais um parâmetro espiritual no cara aqui. Quer dizer, nadando. Arauta de Ganesh. Isso, retornem ao povo, criaturas, retornem. Não são dignas. Isso não é tão bom assim, Zidanex. É um fracassado. Pois é, tô ficando quase sem campanha pra jogar. Preciso de conteúdo. Fodeu, velho. Quando eu comecei a jogar o 2 era fácil. No caso quando eu comecei o canal né. Porque já tinha mods. Então tinha infinitas campanhas pra fazer. Tanto que até hoje eu consigo jogar com todos os 2. Mas o 3 já tá acabando, cara. O que é que eu vou fazer? Esperar o Hammer 4? Vamos lá né. Não mata a Twitch não. Se matar a Twitch é o único emprego que eu tenho. Um dos dois únicos né. Que é o Youtube e a Twitch. Ganhando meus incríveis dólares. Milionários. Fico sem medo, velho.